Jogue no videogame! Não! Eu quero doce agora! Vamos, CatNap! Faça alguma coisa! Tive uma ideia! Espera aí! Alô? A gente precisa de uma babá! Sim! Quanto antes melhor! Entra é urgente! Assine aqui, por favor! Muito obrigado! Você nos salvou! Sem problemas! Até mais! Agora, como que nega isso aqui? Acorde! Sem resposta! Acorde, dorminhoca! Inútil! Mas isso aqui deve ajudar! Tem um controle na caixa! É mesmo! Que cabeça de vento! Vamos lá! Hora de trabalhar! Olá! Meu nome é Senhorita Delight! Finalmente! Hora das férias! Passagens para as ilhas! E eu? A Senhorita Delight vai cuidar de você! Sua pequena está em boas mãos! Obedeça a babá! O que é isso? Tarefa de casa não se faz sozinha! Hora de estudar! Vai ser divertido! Ai! Qualquer coisa menos estudar! Mão na massa nessas provas! Tá bom, vou chutar! Sim, não, sim, não! Consigo resolver de olhos fechados! Pronto! Tão rápido! Muito bem! Agora posso brincar um pouco! Eu mereço! Os dinossauros comiam pokémon? O quê? Desculpe! Nada de jogos! Hora de estudar! Não, eu não quero estudar! Leia um pouco, rapidinho! Que chato! Tive uma ideia! Parece que a Maggie tem um plano! O que é essa coisa? O que eu faço com ela é de comer? Cadê aquele botão? Achei e funcionou! Senhorita Delight, faça uma pausa! E eu vou fazer o que eu quiser! Vou comer todos os doces da casa! Terminar todos os jogos! Delícia! Quer doce? Não? Nada de dever de casa! Por que você não tá dançando? A gente tá fazendo uma festa! Ei, para de bater com golpes só! Fatality! Ups! Olá! Uh-oh! Uma criança malcriada! Hora de te ensinar modos! Tô encrencada! Tem um longo caminho pela frente! Criança malcriada! A menina foi salva! Hora do almoço! Só comida gostosa e nutritiva aqui! Escolha! Não me decepcione, intuição! Uni, dune, dê! Esse aqui! Não deu sorte! É, brócolis! Você não gosta de brócolis! O que tem aqui? Bolo! Posso pegar um pedaço? Uau! Parece apetitoso! Solon! Pequenininho! Nada de doce! Você escolheu brócolis! Hum! Brócolis! Yummy! Ups! Uma mosca acabou de entrar! Objeto voador não identificado no ar! Errou! Acho que vou dar no pé quietinha! Chuu! Me deixa em paz! Mãe! Abra a boca! Não resista! Tira essa nojeira de mim! Brócolis tem vitaminas e minerais! Aproveite a refeição! Já deu! Já cansei de você! Vou ligar pra mamãe! Só tenta! Tá bom! Tô indo embora! Você não vai longe! E agora? Soneca da tarde! Alguém está pronta para um cochilo! Maggie! Apareça! Quer jogar videogame? Se escondendo bem! Onde está você? Te peguei! Criança desobediente! Te achei! Saia daí, bonitinha! Oh, oi, Huggy! Vazio! Como se ela tivesse sumido no ar! Pequena trapaceira! Ela acha que é a mais esperta aqui! Ninguém nunca escapou da senhorita Delight! Eu te vejo! Oi! Hora de dormir! Ai! Você deve estar muito cansada! Deite! Não quero! Não vou! Rápido! Posso ouvir uma história de Ninar? Não! Durma! Tá bom! Vou tentar dormir! Ei! O que está acontecendo ali? Parece tudo limpo! Ah! Lá está o cofre! Ups! Espero não acordar ninguém! Quietinho! Eu não estou aqui! Urso! Ladrão! Sorrateiro! Ei, amiga! É hora de te limpar! Vamos ouvir! Legal! Uau! Trilha legal! Baixo pesado! Muito animado! Adicionando a playlist! Não acredito! Pingentes de Smiling Creators! Aqui! Sem rastros! Tudo como estava! Entra quietinho! Sai quietinho! Boo! Ups! O que está fazendo aqui? Nada! Só passando! Pensei em dar uma passada e devolver os pingentes! Devolve eles! Claro! Sem problemas! Ai! Saindo de mãos vazias de novo! Pare! Não atire! Você pode me ajudar! Eu? Tá bom! Muito obrigada! Salvador da pátria! Quem te amarrou? Você é uma refém? Tudo começou com... Ela tá vendo! Se esconde! Ups! Maggie! Cadê você? Apareça! Parece que ela foi embora! O que foi aquilo? A gente tava se escondendo da sua mãe? Ela não é! A Senhorita Delight é um verdadeiro monstro! Me ajuda! Me ajuda! Qual é a minha recompensa? Vou te dar meu pingente! Demais! Combinado! Tá bom, tá bom! Concordo! Quieto como um rato! Lá está ela! Fica aqui! Vou ser rápido! Pode deixar! Devagarinho! Pega o controle e desliga essa bruxa! Me deseje sorte! Vamos lá! Ai, nossa! Me dê isso aqui! Não isso, por favor! Você é o próximo! Calma, Senhorita Delight! Maggie! Procura na bolsa! Pode deixar! Corre! Diga oi pro Grabback! Você está se comportando mal! Toma essa! Errou! Ups! Vamos, Ethan! Você é um urso! Provocando uma briga? Pare! Sai de perto de mim! Aqui, joga nela! Ai! Toma essa! Eu vou pegar vocês! Hora de vazar! Cadê ela? Eu não sei! Ela estava aqui agora mesmo! Atrás da gente! Sim! Vocês são crianças muito mal criadas! Conheçam minha Barb! Viu? A bateria dela acabou! Maggie, chegamos! Que bagunça! O que aconteceu aqui? Talvez um terremoto ou um furacão! Os doces acabaram! A menina comeu demais! Ela está passando mal! Desmaiou! Você está bem? Estávamos tão preocupados! O que é isso? Como um urso entrou em casa! Ui! Ups! O que é de errado com a senhorita Delight? Ela precisa ser recarregada! Não! Aguenta aí! Ligue! Oh, cara! Quem vai até o quadro primeiro? Definitivamente não eu! Eu também não! Voluntários? Acho que não! Não! Eu passo! Vamos lá! Vai em frente! Certo! Sem voluntários! Então você! Eu? Por que eu? Pare de tremer! Resolva isso! Ah! Dois mais três! Ei! Acorde! Resolva isso! Bem! Eu não sei! O que você disse? Que horrível! É o fim para o Ethan! Coitadinho! Precisamos sair daqui! Rápido! As tesouras devem estar por aqui! Peguei! Em silêncio! Com cuidado! Uhul! Estou livre! Só preciso desamarrar todos os nós e poderemos dar o fora daqui! Ah! A senhorita Delight cometeu um erro! Ela devia ter me amarrado mais apertado! Aguente firme, querido! Só um segundo! Obrigado, querida! Ei, você! Como você fez isso? Não se mexa! Não pode me pegar! Não pode me pegar! Vamos correr! Ela tá brava! Não fique para trás! Precisamos achar esconderijo logo! Vamos rápido! Ela está vindo! Onde vocês estão? Se esconder é inútil! Eu vou achar vocês de qualquer maneira! Não se mexa! Parece que ninguém está aqui! Ah! Vou procurar durante o intervalo! Fiquei sem alunos! Estou aqui! A resposta é zero! Vamos conferir! 320 multiplicado por 8 dividido por 100 elevado a sétima potência! Não pode ser! E... E... Isso! Resposta correta! S... Sente-se! Uhul! Chega de matemática! Vamos atacar ela por trás! Mostre as suas garras! Calma! Ela tá offline! Uau! Foi você? Sim! Bom trabalho! Ethan! Não podemos deixar ele aqui! Pobre ursinho! Espere por mim! Crianças tão ingênuas! Lar doce lar! Papai! Precisamos ajudar ele! Claro! Não vamos deixar ele assim! Ou nosso ursinho vai voltar à vida! Ou vai se transformar em um monstro assustador! Bem! Vamos ver o que acontece! Funcionou! Estou vivo! Viva! Abraço em grupo! Sorriam! Isso foi divertido! Hora da soneque, hein? Durma bem, durminhoca! Durma bem, pequenina! O que está acontecendo agora? Vamos dar uma olhada! Alice, o que está acontecendo aqui? Opa! Desculpa! Foi sem querer! Você quase acordou sua irmãzinha! Mas eu realmente não queria! Isso não pode! Vá para a cama! Eu já sou grandinha, não quero dormir cedo! Vamos fazer do jeito que a Tinep! Tá bom, tá bom, já entendi! Certo, hora de dormir! Isso não é justo! Você acha que fomos muito duros com ela? É, acho que você tem razão! Alice quer ouvir uma história de Ninar! Uma história? Sim, por favor! Então escute! A bebê acordou! Vamos rápido até ela! Espera onde estão indo! Que história! É sempre assim! É injusto! Vocês sempre fogem! Chega! Cansei disso! Mãe, pai, vocês prometeram me ler uma história! Durma bem, nenenzinha! Durma bem, pequena sonhadora! Quanto tempo você vai chorar? Durma! Alice, o que está fazendo? Vá já para o seu quarto! Isso não é justo! Eles nem prestam atenção em mim! Mamãe e papai esqueceram que eu sou filha deles! Se eles não precisam mais de mim, eu também não preciso deles! Vou encontrar novos pais que vão brincar comigo! Sim! É isso! A decisão está tomada! Preciso levar todos os meus brinquedos comigo! E você? E você? Vou levar o Pikachu também? E até você, Pig! Preciso levar um pouco de comida comigo! Ótimo! Bala servem! Não vamos quebrar o cofrinho ainda! Ele vai ser útil depois! E se eu sentir frio, vou tricotar um suéter! Agora eu preciso descobrir como carregar tudo isso! Ai, acho que isso vai me ajudar! Certo, estou pronta! Vamos lá! Coisinha mais fofa! Ai, eu vou passar mal! Tchau! Que barulho foi esse? Só imaginação! Parece um lugar popular para pais aqui! Procurando novos pais! Gentis! Que vão me ler histórias e brincar comigo! Eu já tenho brinquedos! É bem, onde vocês estão? Por que ninguém para? Qualquer um! Catnap! Você não pode se esconder de mim! Vou te encontrar de qualquer jeito! Toma essa! E essa, cara peluda! E toma essa! Espera, o que é isso? Muito interessante! Deixa eu ler isso! Procurando novos pais! O quê? Um pingente do Catnap? Parece que eu tenho um plano! Oi! Eu quero ser seu papai! Vem comigo! Eu tenho muitos brinquedos em casa! E as minhas coisas, urso! Quem é a fofinha aqui? Querido, acho que fomos muito duros com Alice! É, você tem razão! Vamos fazer as pazes com ela! Alice, querida! Acorde! Estávamos errados! Tem alguma coisa errada? Vamos! Levanta o cobertor! Olhe! Não tem ninguém aqui! A Alice sumiu! Alice, onde você está? Ela não está atrás da cortina! E nem debaixo da cadeira! Talvez ela esteja aqui! Alice, apareça! Parece que não tem ninguém aqui também! Onde ela pode estar? Olha, todos os brinquedos dela também sumiram! Ela saiu de casa! O que nós fizemos? Vamos trazê-la de volta! Querida, não chore! Não precisa entrar em pânico! Vamos pensar em alguma coisa! Olha, isso aqui pode nos ajudar! Vamos seguir o rastro dela! Vamos lá, rápido, para frente! O Phil leva até a porta! Catnap! E a gatinha? Não se preocupe! Eu cuido de tudo! Craft, oi! E você pode cuidar da nossa pequena? Ué, pessoal! Cheguei! Certo! Vamos embora! Oi, bebê! Tenho certeza que vamos virar amigas! Ai, não precisa chorar! Não chora, não chora! Você é meu pequeno caracol! Desculpa, não sou muito boa com rimas! Olha o que eu tenho! Não é legal? Você não gosta do barulho, né? E se eu fizer assim? Durma pequena! Durma mais rápido, por favor! O que eu faço? Nada está funcionando! É mesmo! Esqueci completamente! Isso deve ajudar! Uau! Eu nem sabia que conseguia fazer isso! Tão... Tão cansadinha! Por favor, dorme um pouco! Certo, chegamos! Fica quietinha e não toque em nada! Agora, onde eu estava? Vamos ver o que temos aqui! Um monte de brinquedos e... Espera aí! Um monte de brinquedos! Gostei daqui! Legal! Quero brincar com esse aqui! E talvez com esse também! Ei, como vai? Estou ótimo! E você? Quer ser meu amigo? Está faltando alguma coisa! O que ela está fazendo ali? Para com isso agora! Eu disse pra não tocar em nada! Veja, tem duas regras principais! Não pode rir! Só pode ficar triste! Bem, eu não concordo com essas regras! Ah, tá! Quer assustar o Homem-Aranha com uma teia! Pronto! Assim está melhor! Não, minhas garras lindas! Minha manicure! Agora fica quietinha! Já está quase tudo pronto! Não comi o dia todo! Estou com muita vontade de pizza! Ei, urso! Pede uma pizza! Sai fora! Estou ocupado! Vai! Pede! Estou com fome! Está bom, está bom! Mas não tem pizza! Aqui está a sua comida! O que é isso? Que coisa nojenta é essa! Não vão comer! Então vai ficar com fome! Espere! Eu sei do que você vai gostar! Quero um peixinho gostoso! Hum, sim! Pega! Oba! Vou comer agora! Adoro peixe! O peixe mais gostoso e bonito! Te peguei! E eu tenho as chaves! Ei, o que está fazendo? Durma! Vamos, vamos! Era só o que eu precisava! Esse hálito fresco! Vamos coletar um pouco aqui! Certo! Ótimo! Pronto! O que esse urso está aprontando? Levanta! Levanta! Ei, Bear! Solte agora mesmo essa garota! Claro! Talvez você queira que eu peça uma pizza para você! Mais uma para a minha coleção! Pobre Hugwug! Se acalme! Agora ele faz parte da minha linda coleção! Você vai ficar aqui! Eu não quero virar um brinquedo! Por favor, não me transforma! Ah! Você é só uma isca! Esse é o meu alvo de verdade! Não fique para trás! Acho que tem uma pista! Ketinep! Talvez os vizinhos tenham visto alguma coisa! Ei! Você viu se aconteceu alguma coisa com a nossa filha? Não! Eu estive comendo o dia todo! Vamos tentar aqui! Certo! Mas eu falo! Oi! Nós perdemos nossa filha! Talvez você tenha visto ela? Filha! Não! Correndo! O dia todo! Correndo! Reis! Tenho que correr! Só falta a última porta! Vamos tentar! Espero que dê certo! Vamos! Abra! Por favor! Abra! Abra! Não tem ninguém aqui! Precisamos seguir o rastro! Tudo bem! Onde nos leva? Quase lá! Uau! Eu achei uma coisa! O que é isso? Procurando novos pais! Agora tudo faz sentido! O Bear pegou Alice! Ai não! Como vamos resgatá-la? Vamos dar uma lição nesse patife sorrateiro! Ah sim! Vamos lá! Só que... Para onde? Por aqui! Não! Parece que eu me perdi! O que fazemos agora? Entendi! Vamos achar nosso caminho agora! Pronto! Estou vendo pegadas do Bear! Kidnap! Me siga! Alice! Finalmente te achamos! Cuidado atrás de vocês! Surpresa, gatinhos! Prepare-se para a briga! Toma essa! Isso por ter roubado a Alice de nós! Você está preso, gatinho! O quê? Mas como você fez isso? O que aconteceu com a minha fumaça vermelha? Bem-vindo à coleção bola de pelos! Ah, sim está melhor! Agora você vai se sentar bem aqui! Para sempre! Bom gatinho! Ah não, pai! O que eu fiz? Não se preocupe, eu cuido dele! Ei, peludinho! Pega! Devolve meu raio laser! Em seus sonhos, você também vai para a coleção! Ah! Aqui estão as chaves! Alice, eu vou te libertar agora! Mamãe, eu senti tanto a sua falta! Mas o que fazemos agora? Como transformamos o catnap de volta? Eu não sei! Shhh! Shhh! Meu amor! A mamãe está aqui! A mamãe está aqui! Bom dia, pessoal! Eu sei como acalmar ela! Ei, pequena! Eu te amo! Desculpa, papai! Eu não sei como te transformar de volta! O que está acontecendo? Você também está vendo isso? Papai, você voltou! Eba! Alice, você está aqui! Eu amo vocês! Esse foi um nível emocionante! Então vamos ver o que vem depois! Eu agora os declaro marido e mulher! Bari, eu tenho uma objeção! Gatos, temos um problema! Bear! Prepare-se para sofrer! De jeito nenhum! Durma! Guarde seu gás para outra pessoa, Rabulongo! Oh-oh! E agora? Você vem comigo! Kitty, corre! Oh, mamãe! Atenção! Pobre Craft! O que vamos fazer? Eu sei! Ela vai nos ajudar! Quem eu? Vamos lá, Mary! Precisamos da sua ajuda! Uma nova aventura? Ok! Oi! Uau! Eu entrei no jogo! Como ela vai nos ajudar? Ele está certo! Hum, já sei! Seu pingente! Minha coisa mais preciosa! Aqui está! O pingente do catnap de verdade! Eu não acredito! Agora você será nossa filha! Não acredito! Temos que resgatar o unicórnio Crafty! Isso é tão repentino! Mas eu topo! Vai, família! O que aconteceu? Ah, é! O Bear! Não, Ted! Me poupe! Nunca! Não! Ótimo! Outro brinquedo na minha coleção! Ser de pelúcia combina com você, Mommy! Vamos lá! Se o lugar na prateleira está te esperando! Assustador! Eu estou condenado! Vou conseguir um bom dinheiro pela Mommy Long Legs! Ok! Aqui vamos nós! É isso! Agora vamos para a próxima vítima! Por que estar tão bravo? Espera! É o mesmo urso! Ele era um brinquedo favorito e então eles se esqueceram dele? Ninguém mais precisava dele! Tadinho! Ele não merecia isso! Não é da sua conta a hora de colocar o unicórnio na prateleira! Prepare-se, Crafty! Não! Por favor! Vamos lá! Não vai doer! Não! Eu não quero acabar assim! Ninguém pode te ouvir de qualquer jeito! Adeus! Isso é estranho! Está quebrado! Não está funcionando! Fique aqui e eu volto já! O que foi? Você precisa de um pingente de catnap para transformar os Smiling Creators! Que reviravolta! Aquele gato nojento é sempre ele! Tudo bem! Você assenta aqui! Eu vou buscar o pingente! O plano é, Kitty! Você vai para a esquerda! Mary para a direita! E eu cuido dele! Parece sério! Gatos não são brincadeira! Pode apostar! Filha, você... O que você está fazendo? Eu sinto o cheiro de algo gostoso! Como essa gatinha pode nos ajudar? Leite! Fresco! E tão atraente! Amo isso! Filha de peixe, peixinho é! Isso não vai servir! Ela não está pronta para lutar contra o Bear! Vamos comer depois que vencermos! Seja legal com ela, querido! Essa é sua primeira lição! Solte as garras e transforme aquele urso em uma peneira! Uau! Parece perigoso! Mas legal! Sua vez! Tudo bem, pai! Vou soltar as garras! Soltar? Não funciona! Oh, olha só! Force mais suas patas e... Ataque! Tente! Ok! Eu forço minhas patas e... Nada! Ok! Vamos tentar desse jeito! O brinquedo favorito de todos os gatinhos! Isso é divertido! Que penas brilhantes! Mas minhas garras ainda estão dormindo! Talvez eu nem tenha elas! Todos os gatos têm garras! Você só precisa encontrar o jeito certo! E eu tenho um! Tente isso, gatinha! Oh, seu vilão! Uau! É melhor eu me afastar! Ótimo, Mary! Continue assim! Eu se ouvi, seu bobão! Aqui vai por um casamento arruinado! Ih! Fiquei sem energia! Minha filha inteligente! Você conseguiu! Bom trabalho, gatinha! Mary tem outra arma que você precisa dominar! Hum... Espécie-me perfeito! Veja e aprenda! Mosca! Durma! Eu vou tirar um cochilo! Hum... Deleia! Shhh! A mosca está dormindo! Missão cumprida! Mostra o que consegue fazer! É, mamãe! Rapose certa primeiro! Uau! Ai, coitadinha! É! Eu vou tentar de novo! Ahem! Ok! Miau! Opa! Eu sei o que pode ajudar, filha! Mastigue lavanda! Cheira muito bem! Eca! Eu não vou comer isso! Oh, pelo amor de gato! Gatinhos pequenos geralmente são exigentes! Mary precisa que seja saboroso! Para fazer isso, pegue um refri, adicione um raminho de lavanda e agora misture tudo muito bem! É isso! A mamãe sabe o que sua gatinha precisa! Hum... Minha doce e deliciosa bebida de lavanda está pronta! Agora o toque final! Nossa filha nunca recusaria uma bebida assim! Abra bem a boca! Mary, eu fiz um coquetel de lavanda pra você! Beba, vai ajudar! Hum... Eu posso tentar! Está delicioso! Obrigada! E então? Parece que... Está funcionando! Eu dormi tão bem! Ai, seus! Isso foi pesado! Sabe, eu vou tirar outro cochilo! Ups! Eu consegui! Yay! Que orgulho de você, garota! O Léo trouxe pizza pra vocês! Você pediu? Eu pensei que fosse você ou a Mary! Quem se importa é pizza! Eu vou pegar! Léo, ela está com fome! E bem, um lanchinho não vai fazer mal! Que dia cheio! Está quente! Com salame! Quero um pedaço com mais queijo! Comam! Ah, tão quente! Hum, gostoso! Casca crocante! Eu amo! Miam, miam, miam! Eles estão ocupados com a pizza! Agora é parte 2 do plano! Eu os distraí! Você pode sair! Excelente! Assim como concordamos! Eu compro minhas promessas! Obrigado! Agora vaza! Só devolvi a mochila! Vá em frente! Oh, esses ursos! Hum, que delícia! O pingente deve estar aqui! De quem é essa pata? Bé! Mary se esconda atrás do sofá, papai! E eu vamos detê-lo! Pizza era uma armadilha! Você não deveria ter vindo aqui, salsicha! Durma! É, relaxa, gatinhos! Seu vilão espeto, você se preparou? Tem mais! Peixe! Fresco! Me dá! Quer? Muito! Bom apetite! Miau! Peixe! Pegou uns brinquedos novos! Olha como é suculento! Te peguei, peludos! Ele nos enganou! Mamãe e papai, o que eu faço? Eu preciso resgatar eles! Vamos lutar, Bé! Só você e eu! O quê? Ah, não! Eu cheguei tarde demais! Pesadelo! Coitados do catnap e da kitnap! Essa foi uma luta e tanto! Eu vou salvar eles! Pare! O urso precisa de um pingente de catnap! Mas ele nunca vai conseguir! Eu tive uma ideia! Eu não deveria só esconder o pingente, mas também substituir! Bem perfeito! Um pouquinho de esforço... Ai, nossa! Ficou ótimo! Nenhum urso no mundo vai adivinhar que é uma falsificação! Solte a gente, monstro! Continue sonhando! A estrela não serve! Eu preciso da lua! Catnap, onde está o pingente? Me diga! Nunca! Ótimo! Então eu vou te torturar! Me diga onde está o pingente! Não! Parado! A baixinha está aqui! Baixinha é mais forte! Pingente! Eu tenho que pegá-lo de qualquer jeito! Só tente! Durma! Ah, que assustadora! Pare de estragar o ar daqui de dentro! Hum... Assim está melhor! Ah, não! Miau! O pingente é meu! A cela é sua! Bem-vinda! Trabalhe seu comportamento! É hora de eu transformar animais em brinquedos! Eu? Brilhante! Bem, está no lugar! Vamos ao que interessa! Me solta, monstro! Coloque as algemas! Coloque, eu disse! Você vai se arrepender disso! Ah, quem vai me impedir? Acabou! Eu falhei com vocês dois! Não fique chateada tão cedo! Vamos tentar sair da gaiola! É, não podemos desistir! Ainda podemos salvar todo mundo! Vamos, garras! É hora de vocês! Consegui! Sim, aprenhe-se! Cada segundo conta! Digam tchau! O quê? Ainda não está funcionando? Isso não é o pingente de verdade! É só um balão! Opa! Trapaceira peludinha! Você achou que era tão esperto? Eu tenho o pingente! Oh! Me dê isso aqui! Ahem! O quê? Não toque nela! Oh! Isso não é bom! Sim, estamos salvos! Que sorte! O urso malvado nunca mais vai nos machucar! Ele nem sempre foi malvado! Ele costumava ser amigo daquela garota! Mas algo aconteceu! Ela cresceu e me jogou fora! Precisamos ajudá-lo! Urso, vem aqui! E eu? É! Vamos ser amigos! O que estão fazendo? Abraços? Faz tempo que eu não ganho um! Eu tenho amigos! Eu prometo que nunca mais serei malvado! Mary! Eu não avisei ir do quarto! Mary! Onde você está? Nós vamos consertar sua roupa! Abby! Minha irmã está me chamando! Eu tenho que ir pra casa! Fique com a gente! Você ainda é nossa gatinha! Acabamos de virar amigos e você já vai embora! Quer vir comigo? Com prazer! Tchau, Critters! Tchau, Mary! Isso é triste! Onde está aquela garota travessa? O urso está aqui! Oh! Onde você estava? Você não esqueceu de nada? Desculpa! Eu vou passar a ferro! Eu prometo! Abby, oi! Oi, amiga! Mua! Mua! A noite vai ser demais! Claro! Elas são adultas! Vem logo! A maquiagem não se foi sozinha! Ah, quem se importa? Sabe o que, Ted? Eu tive uma ideia! Eu vou convencer a Abby a me levar com ela! Eu posso encontrar os Critters lá! Me leva com você! Por favor, Abby! Nem pensar! Você é muito nova! É! Perdedora! Eu estou implorando, mana! Tá bom! Tudo bem! Mas primeiro, veste isso aqui! Uau! Camiseta irada! Já volto! Barbinha! Vai! O que acharam? Meninas? Não! Elas mentiram pra mim! Espera! Cadê elas? Uau! Olá! Catnip! Crapy! Smiling Peakers! Em carne e osso! Mary, agora você é uma de nós! Vocês querem me adotar? Eu topo! Você quer ir nessa festa? Oh! Sim, sim! Eu quero! Legal, mas isso é só pra adolescentes com mais de 16 anos! Oh-oh! Opa! Tudo bem! Crafty é com você! Pode coçar um pouco! Ai, que esquisito! Uau! Eu tô crescida! Finalmente! As roupas dela não servem! É mesmo! Essa aqui é melhor! Experimente! Uau! Que legal! Tô tão fofinha! Agora você está pronta para a festa! A Abby e as amigas dela vão morrer de inveja! Que festa legal! Espera! Essa é a... Surpresa! Tinham que ver a cara deles! E aí, galera? Miau! É a Mary com os Smiling Creators! Entendi! Tem coisa errada aqui! Minha primeira festa de adulto! Que demais! Bora dançar! Ah! Eu sabia! Catnap! Vamos! Temos um telefonoima importante para dar! Hum! Liga pra ele! Alô! Bob, tá tudo certo! Chego aí rapidinho! Beleza! As coisas estão sendo como planejado! Elas estão aprontando alguma coisa, com certeza! A festa tá demais! Vamos dançar até o sol raiar! Desculpa o atraso! E aí? Buh! Para com isso! Funciona sempre! Pode ir! Você me pegou com essas pegadinhas elétricas! Ups! Essa é a nossa nova amiga Mary! Oi! Prazer em te conhecer! É! Eu não sou muito de apertar as mãos! Garota esperta! Quer saber mais sobre a gente? Claro! Eu adoraria! Então venha pra nossa casa! Uns passinhos pra finalizar! Uhul! Moteu rei da pista! Tchau, galera! Ups! Tô nos espionando? Ai, ai, ai! Bem feito! Muito profundo, mas não é uma sensação agradável! Chegamos primeiro! É aqui que a gente mora! É tão legal aqui! Uau! Nossa! Por que ele está sempre correndo? Bom, ele é uma lebre! Seja bem-vinda à sua nova família! Obrigada! Então, vamos dar uma olhada no nosso comercial? Fique à vontade! Tá pronta! Divirta-se! Olha, começou! E eu sou o Hoppy Hopscore de atividades! E eu sou o Bob Derrug! Crafty Corn e criatividade é tudo para mim! Catnap as ordens! Posso fazer qualquer um dormir! Nós somos os Smiling Critters! Vocês arrasam! Agora eu amo vocês mais ainda! Gente, que família vocês escolheriam? Smiling Critters ou minha irmã mais velha, Abby? Ei, Mary! Quer desenhar? Eu amo desenhar! Legal! Você desenha e a gente vai sair rapidinho! E já voltemos! Onde será que eles foram? Devem estar preparando uma surpresa para mim! Vou lá dar uma olhada! Bom, tá quase pronto! Nossa ideia é genial! Logo, logo vamos transformar a Mary em Gênua, em Piggy Piggy! Eles estão fazendo doce? O quê? Isso não vai ser mais forte por sempre! Grota Boba! Vamos nessa! O quê? Mas eu não quero virar Piggy! O que eu faço? Vamos, Critters! Hora de terminar nossa invenção! Eu tenho que dar um jeito de sair daqui! Ai, tô vendo a porta! Tá trancada! O que é isso? No trem pode ser uma pista! Eu já vi isso em algum lugar! Pensa, Mary, pensa! Isso! É isso! Eu peguei a chave! Agora vamos correr! E quanto mais rápido, melhor! Não consigo abrir! Pessoal, me ajuda! Eu preciso dos dedinhos de vocês para abrir a porta! Isso! Só mais um pouquinho! Quase lá! Isso! Deve ser o suficiente! Obrigada, pessoal! Bem? Funcionou! Que diabos? Tô ocupado aqui, sabia? Desculpa! Não queria incomodar! Sai daqui! Ups! Ai! Porta errada! Mary! Não tô afim de ir, não! Mas não tenho escolha! Quero pedir algo pra comer! Escolha o que quiser! Não sei! Uma comidinha não faria mal! Quero pizza! Beleza! Tô no lugar certo! É, com certeza! Ai, sua pizza! Traga aqui! Beleza! Ela ganhou uma boa, Gorgé! Tô sorrindo assim! Ai, sua pizza! Me ajuda, por favor! Ah, do que está falando? Eu explico depois! Só fica quieto! Boa sorte! Sua gorgenta, garoto! Obrigada! Ei, como tá nossa Mary?